Star Wars Episódio 1, última máquina fabricada pela fusão Bally Williams, denominada Pinball 2000, vidro original. Esse exemplar está com Mirror Blade e Pin Stadium. Máquina sensacional! Star Wars Episódio 1 é na Pinball Mania, porque você merece! Revampis Recursos! Que Gibraltar Cato Recival de Miss Dduo always entre Ferreira 놉 de Miss Dini Obrigado.